Fala aí pessoal, estamos aí hoje com mais um vídeo de Monster Hunter Wars Vamos lá enfrentar o Barrote na arena hoje Vamos sair da porrada com o Barrote Beleza, vamos lá Vou com gelo, cara Gelo Gelo mesmo Então o gato aqui está com o negócio certo É fogo, vamos só com a porrada nele Gato Beleza, gato O que nós vamos fazer? Fome Encheu o bucho antes de Aqui Taqui M, taqui G Vamos embora Vou até esse Barrote aí Sofrer hoje Aqui mestre, opcional Primeiro E lá foi É nóis Uma coisa aqui pra aumentar mais Então Partiu Então Fila demoníaca Nossa velha amiga Fila demoníaca E o ISO Aqui usei muito Não gastei muito Estava sem Nosso manto O bicho vai gritar Vou usar o manto De Rocha firme Que é o melhor Pra startar O bicho maldito O bicho maldito É É saber que você ia gritar Por O bicho maldito É Sabia que você ia gritar Estou na parede Continuo fazendo isso ai Ficou com delay Errei na parede Para mim Errei para mim Deu ruim Estou tentando Estou tentando Estou tentando Atentamos Temida Tira Aventura Defender Descubar Estou tentando Combali, eu não vou alhar. E aí 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 E aí